Marajó é uma ilha, há alguns minutos de Belém, na minha terra. Lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard. As crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico. E as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituam dentro do barco por 5 reais. Meu Deus do céu. Existe muita exploração, né? Os adolescentes, as crianças. A gente vê meninas com uma ovinha, né? Um bebê. Porque às vezes você vê o pai com a filha, né? O tio com a sobrinha. Isso é uma coisa muito triste pra gente, né? É lamentável a gente ver essas situações acontecendo. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Neste vídeo, falaremos sobre a ilha de Marajó, A Ascensão das Trevas e o Evangelho de Fariseus Hipócritas. Mas antes de começar, eu preciso da sua ajuda. Se você gostar deste vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like. Compartilhe com os seus amigos pelo WhatsApp, Facebook e Instagram, pois pode salvar vidas. Vamos lá! Por que será que essa canção que critica a hipocrisia e a ostentação de 99,9% desses religiosos fariseus hipócritas, que se preocupam mais com o dízimo e ofertas, do que com os corações das pessoas? Essa canção veio como uma espada de dois gumes contra esse sistema religioso e criado pelo espírito do anticristo e expor a situação da Igreja Brasileira, do governo e da ilha do Marajó. A música também faz referência à exploração infantil na ilha do Marajó, uma região que sofre com a pobreza extrema e a falta de desenvolvimento humano. A cantora revelou que crianças na ilha chegam a se prostituir por cinco reais para os turistas que visitam o local. Essa música aborda este assunto, que é a violência contra crianças na ilha do Marajó. É uma denúncia chocante que muitas crianças enfrentam na região, que é vender o próprio corpo por um valor irrisório. E as próprias famílias, por questões financeiras, induzem essas crianças a irem aos rios, em meio de improviso, qualquer pessoa que ali estiver passando, as meninas ofereceriam, então, em troca de dinheiro ou em troca de óleo. E o retorno do que elas fizeram lá é um litro de óleo diesel. Mas a família não é culpada. Quem é culpada é o sistema. Quem é culpada é o Estado, que é o nisso. E é ausente de uma região extremamente pobre, carente, abandonada. Elas não contam e elas nunca vão contar. Porque elas estão defendendo o quê? Elas estão defendendo o trabalho delas. Elas estão defendendo o quê? A perspectiva de vida delas. A questão da exploração sexual infantil na ilha do Marajó já havia sido denunciada pela ex-ministra e atual senadora Damaris Alves, que foi alvo de uma ação civil pública por mentiras ditas por ela sobre o caso. A ação pede que a União e a senadora sejam condenados ao pagamento de 5 milhões por danos sociais e morais coletivos a serem revertidos em favor de projetos sociais destinados ao arquipélago. Por que o governo quer esconder tanto a verdade, a realidade e tenta incriminar, punir quem quer expor a verdade? Olha o relato da senadora Damaris. Eu vou contar uma coisa pra vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa pro intestino ficar livre, para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. O inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. A situação da ilha do Marajó já era conhecida há algum tempo e a senadora foi acusada de mentir sobre os fatos e de prejudicar a imagem da região e por isso está sendo processada pelo Ministério Público. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que me enoja e me dá vontade de vomitar e lutar até o fim dos meus dias contra esse sistema é que tem algumas pessoas que se diz pastor, líder religioso, que na verdade são fariseus hipócritas, lobos, cães gulosos, raça de víbora, devoradores, que diz que esse problema é apenas do governo. Sim, concordo que o governo é o maior responsável pelos males de uma nação conforme a Bíblia nos relata. Esse senhor denominado pastor, que é um fariseu hipócrita, chegou a contradizer a música de Aimee Rocha e afirmou que ela estava baseada em mentiras, inverdades e distorções. Ele disse que a cantora não conhecia a realidade da ilha do Marajó e que havia muitos projetos sociais e missionários na região que ajudavam as crianças e as famílias a saírem da situação de vulnerabilidade. Eu acredito que existe sim, pessoas, instituições sérias que realmente estão engajadas a ajudar as pessoas, não só da ilha de Marajó, mas também de muitos outros anônimos e esquecidos por todos nós. Sim, por todos nós. Porque só nos posicionamos quando algo como essa música fica em evidência nas redes sociais. E quando ninguém está falando sobre esse assunto e vários outros, o que estamos fazendo? Isso mesmo. Cuidando da nossa vida e as outras pessoas que se virem. Me incluo nisso. Temos que ser justos e parar de sermos fariseus e hipócritas. E começarmos a ser a verdadeira igreja instituída por Deus. A única igreja. Eu, você e nós somos a igreja. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1, 27. Acontece essa exploração sexual, eles vão embora, os tripulantes, e os pais e a família, ela fica com prejuízo. Porque a maioria das vezes as crianças, as adolescentes, elas ficam grávidas. O que existe na Ilha do Marajó é um movimento político ideológico. Mas mais do que isso, é um movimento maligno e obscuro que está vindo à tona novamente. Muitas crianças nascem sem nenhum tipo de registro. Elas não recebem a certidão de nascimento porque nascem no meio das palafitas. Isso favorece o desaparecimento e a comercialização das crianças. Estou falando de tráfico de crianças e adolescentes. Na Ilha do Marajó, existe a questão da prostituição infantil. As famílias, os pais, por não terem renda suficiente, começam a enviar seus próprios filhos e filhas para entrarem nas embarcações. Quando ela ia na balsa, ela pegava dinheiro dos homens. Aí foi, foi, mas só que nunca, graças a Deus, ela saiu grávida de gente de balsa, essas coisas. Aí até que ela arranjou marido, aí ela parou. E ali fazerem programas por um, cinco, dez reais. E não para por aí, porque além disso, eles querem implementar uma cultura de pedofilia e incesto na Ilha do Marajó. Existe uma lenda, a lenda do Boto cor-de-rosa, que diz que o Boto sai no final da tarde, encontra com as meninas e as engravidam. Isso favorece o incesto e a pedofilia, onde os próprios pais, tios, primos, têm relações com as suas próprias crianças. Isso é triste, isso é deplorável, isso sim está acontecendo no nosso Brasil. Essa situação é deplorável. Essa é a realidade do Brasil. Eu tenho dois filhos, né, maior de idade, aí eles trabalham numa ferrariazinha, tiram açaí, aí vendam para comprar um quilo de farinha, aí um vai caçar, pega uma preguiça, uma coisa qualquer. Aí nós vamos passar. É muito triste ver essas crianças passando por essa situação em pleno século XXI no Brasil e a gente sempre acha que isso não acontece. Muitas vezes fica às escondidas. Mas essa canção, essa exortação, veio para nos alertar e nos ensinar e mostrar realmente o que é ser igreja e o que podemos e devemos fazer. Ao invés de você encher os cofres desse sistema religioso maligno com suas ofertas e dízimos, escolha uma família, alguém que realmente esteja precisando de ajuda. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho